A vacinação é a melhor forma de prevenção e de imunização contra várias doenças que podem provocar a morte. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nas últimas duas décadas, a vacinação preveniu quase 30 milhões de óbitos. Mesmo sabendo que a vacina ajuda a salvar vidas, falsas notícias conhecidas como fake news ameaçam a saúde. Em verdades espalhadas em redes sociais, costumam contestar a eficácia da imunização em crianças e a real necessidade das doses de reforço nos adultos. Em combate a mentiras disseminadas contra a vacinação, a Secretaria de Saúde de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, desenvolveu uma ação nos principais veículos de comunicação. A importância é que a população procure fontes seguras de informação e não fique acreditando em coisas que vêm do nada, surgem do nada e acabam colocando na cabeça que aquela vacina que ele tem que tomar pode causar um mal para ele. A vacina é o que? A prevenção contra um agravo que pode ser muito mais complicado se não for feito um trabalho de prevenção em cima disso. O mesmo problema envolvendo fake news levou o Ministério da Saúde a fazer nota de esclarecimento. Isso é um desserviço que fazem com a população, especialmente na área de vacinação, especialmente nas crianças, que são as mais atingidas. São notícias sem nenhum cunho científico, sem nenhuma veracidade. Procure o site do Ministério da Saúde e outras sociedades médicas, onde eles vão ter lá uma gama de informações, todas com cunhos científicos, todas com evidências. São fontes qualificadas de informação. Aquela mensagem que você recebe via WhatsApp, que você viu no Facebook ou está olhando no Instagram, vale a pena você duvidar dela. As consequências provocadas por notícias falsas relacionadas à vacinação são fonte de preocupação e motivo de alerta. Informações falsas podem ser perigosas e colocar em risco a saúde. Desconfie de mensagens alarmistas, de fontes que não são confiáveis e caso alguma dúvida ainda surja, procure orientação com seu médico ou em alguma unidade de saúde. A vacina não vai ser feita, realizada, pensando no mal da população em si. A Secretaria de Saúde pensa no bem-estar, na qualidade de vida desse morador. Então, tire da cabeça essas falsas mensagens que eles recebem através da rede social em si.